Música 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 Malaribas ang pisa Na may tabay na mong damas aking Ang kalong ng Puno Puno ng Panalabig at mong kapal Sa aking bawat Paging anakal Titiglam Sa iyo Naglakad Nang dahan-bahan Sa basilyo O sa altar ng Simbahan Lahag ka na Di ka bibitawan Wala na kong mahihiling pa Ikaw at ikaw 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 Eu sou um alhecy na sua vida, a Deus está no meu coração. Meu Deus é você. Eu sou um alhecy, um alhecy na sua vida. Eu sou um alhecy. Eu sou um alhecy. E eu sou um alhecy. E tá lá na minha capa E assim que você E assim que você E assim que você E assim que você E calma, e calma E calma E calma, e calma E calma, e calma E calma, e calma E calma, e calma Tchau, tchau.